Música Declaração Ney, Ator Rússi, Secretário-Geral, Partido ASDT, Norberto Pinto, e reencontro Conselho Executivo Nacional e Receia de Partido Associação Social Democrata Timorense, e reencontro Conselho Executivo Nacional e Receia de Partido Associação Social Democrata Timorense, e reencontro Conselho Executivo Nacional e Receia de Partido Associação Social Democrata Timorayn, e reencontro Conselho Executivo Nacional e Receia de Partido Associação Social Democrata Timorayn, Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.